Morreu na noite desta terça-feira, aos 90 anos, o ex-deputado federal Bonifácio Andrada. Ele estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, depois de sofrer complicações por conta da Covid-19. Pelo Instagram, o filho dele, o deputado federal Lafayette Andrada, do Republicanos, lamentou a perda. Bonifácio Andrada nasceu em Barbacena e iniciou a sua carreira na Câmara dos Deputados em 1979 pela Aliança Renovadora Nacional, o Arena. Ele foi político por 40 anos e teve 10 legislaturas na Câmara. Bonifácio era professor e advogado. Também exerceu os cargos de vereador em Barbacena e deputado estadual por Minas Gerais por 4 mandatos. Ele também foi reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos da Unipac e era membro da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas da Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas.